Música Olha aí, muito bom dia pra você de casa Estamos começando mais um programa Segredos do Chefe Pra você nos acompanhar aqui na Tentão Em todo o estado da Paraíba Meus amores, hoje o programa vai estar novamente doce Oi, Helena, o que foi que baixou em mim? Um confeiteiro famigerado do doce? Porque você, formiguinha de plantão em casa Que adora sobremesa, fica pedindo Faz sobremesa, faz sobremesa Aí eu embarco nessa e tomo a sobremesa pra vocês também, né? Mas é bom, né, gente? Adoçar a vida, né? Como já dizia um amigo meu De amargo e azedo já são as contas pra pagar O resto pode ser docinho, não pode não Ó, hoje nós vamos preparar uma torta Essa torta, inclusive, é catalogada nas sobremesas intencionais Como passion et chocolat É uma torta paixão de chocolate É uma torta muito saborosa Porque é paixão, porque o fruto do macujá É tido como... O maracujá é conhecido como la passion Então, a fruta da paixão Então... E o chocolate, já se sabe É uma torta de chocolate Você quer... O chocolate, sorvete de chocolate Tudo com chocolate É o coração da pessoa no chocolate Hoje nós vamos fazer uma torta de chocolate com maracujá Uma massa simplesmente deliciosa E claro, nós simplificamos, né? Porque, pra você ter uma ideia, né? Essa torta original dela É feito um musseline de chocolate Com uma bavarroase de maracujá Fazer isso pra você Era um programa de quase 3 horas no ar E explicando cada técnica dessa A gente simplificou Pra ter a torta com os sabores Uma consistência maravilhosa Pra gente ver como vai ficar gostoso Tá bom? Faz assim Pega logo o seu caderninho de receitas Já deixa separado ali do lado O caderninho junto com a canetinha Pra gente tomar nota dos ingredientes Porque, antes disso Eu quero falar com você, meu amigo e minha Charlo, desse dia maravilhoso Que esse dia seja cheio de paz Saúde, harmonia E muita felicidade A você e sua família Nam-myo-horikyo Muito boa sorte É isso que eu lhe desejo, tá bom? Agora sim Anote comigo os ingredientes Mais uma sobremesa No programa de hoje Ó, gente Pra amar essa torta Nós vamos precisar De 350 gramas de farinha de trigo Aproximadamente 150 gramas de manteiga ou margarina Uma xícara Bem chocó Um ovo E meia xícara De açúcar Aí nós vamos fazer Uma ganache de chocolate Pra essa torta Pra essa ganache 400 gramas de chocolate Meio amargo E uma lata de creme de leite Ou uma caixinha de creme de leite A mousse De maracujá São 200 ml de suco Creme de leite Uma lata de leite condensado E um envelope de gelatina Ou sem sal Que eu sou E na E xícara Tá Depois nós vamos preparar Uma gelatina Uma xícara Um envelope de gelatina Em color Sem sabor Mas não esquece De acrescentar Nisso aí A polpa De um maracujá Com sementes E tudo Tá bom gente? Esses os ingredientes Que você vai precisar Pra fazer junto Conosco Essa Que eu vou fazer É colocar A parte da gelatina De maracujá Pra ir ficando Tá? Posso colocar aqui Vai pegar na sua câmera Direitinho Vou colocar aqui Porque a gente vai fazer assim Ó Eu vou colocar O açúcar A polpa De um maracujá Com a semente E a água Tá? Tirar isso aqui Pronto Deixar aqui do lado Eu vou pegar aqui Uma Deixa eu pegar primeiro Um garfinho Eu prefiro ficar Mexendo essa parte Aqui com o finho Porque depois É a hora da gelatina Sabe? Então aqui a gente Abre o fogo Ferver Até Dissolver Açúcar E isso aqui Virar uma calda Beleza? Agora Vamos Outra etapa Que é Preparar A Luz de maracujá Porque a gente pode Deixar ele esperando Um pouquinho Né? Então o que você fazer? Ó Você vai pegar aqui O De leite Também O leite Condensado E vai misturar Com o suco Concentrado De maracujá Preparado por Lani Lani Eu só quero agora Se for desse jeito O suco concentrado Viu? E vai misturar Tudo muito Porque olha Que cor bonita Gente Que a gente vai ter Ó Olha isso Maravilhoso Não é não? Ó Mistura bem Que é pra gente Poder Não ficar Sabe? Às vezes você vai fazer Um mousse Quando você compra Tem uma parte mais azeda Porque tiveram preguiça De misturar Não, gente Mistura Até distribuir Por igual Tá? Fazer isso aqui Ah, mas tem mesmo A gente vai fazer A gente vai fazer Panqueca queimando Sabia? Se distrai Não pode, gente Ficar de olho Na cozinha Ó Uma meia xícara De água E nessa meia xícara De água Eu vou hidratar A gelatina Olha aí Coloco a gelatina Hidratou Vai ao micro-ondas Quarenta segundos Tá? Quarenta segundos Pra aquecer a água E dissolver bem Essa gelatina Ok? E o que que eu vou fazer Depois? Eu vou colocar Essa gelatina Aqui, ó Esse mousse De maracujá Porque eu quero Que na hora em que Eu partir a torta Que eu tenha Cada camada Dessa torta Bem separada E extraordinariamente Perfeita Entendeu? Deixa eu dar uma olhadinha Aqui, ó Começou a ferver Né, gente? Aqui, ó Então ficar de olho Que é só pra dissolver O açúcar, tá? Olha que cor bonita Não fica, né? Se você tiver também Uma Uma Anilina Comestir Na cor laranja Pra você botar Duas gotinhas Aqui Fica muito bonito A camadinha Também, tá? Quando você percebeu Que o açúcar Já derreteu Você desliga O fogo E aí nós vamos Acrescentando Aos poucos Aqui, ó A gelatina Incolou E nós vamos Dissolvendo Na calda Quente, tá? Tem que mexer Bem, gente Depois que você Coloca Pra dissolver O máximo Possível Essa gelatina Quanto mais você Mexe Meio Formou Uma bolinha Não tem problema Não, gente Não fica assim, não Se você ficar mexendo É Deixar Completamente Ideal É isso É deixar Toda Pronto Sem fogo Ligado Tá? Não pode ferver Gelatina Não pode ferver Agora Mistura bem O microondas E só E só Toda Agora Essa gelatina Mousse De maravilha Porque eu quero Que esse mousse Tenha uma Suicência Depois que eu Montar A torta Entendeu? Ó Vai girando E misturando Pra toda A parte do mousse Ficar com um pouco De gelatina Então nós temos Gelatina aqui Ó Essa gelatina De maracujá Que a gente Tá preparando Né? Então Tô Tendo aqui Que é pra ver Alguma parte Que possa ter ficado Na lateral Da panelinha Né? Porque como Ela vai se misturando Sabe, gente? Uma gelatina De maracujá Tem uma outra Gelatina No mousse De maracujá Porque você Não vai colocar Por exemplo Fina Ou vai fazer Ganache Porque Ganache De chocolate Ela já tem Consistência Sabe? O chocolate Já vai adquirir Consistência Quando gelar Então não precisa Mais você usar Tá bom? Então por falar nisso A gente vai pegar Aqui agora O chocolate Vou até tirar Um pouquinho Dele aqui Pra deixar Separadinho Aqui do lado Não vai ficar Muito Tô vendo Ali vai ficar Muito Pro recheio Né? Pronto Pronto Agora eu vou Colocar O creme De leite E lembra Aquela história Que a gente Tava falando De O chocolate Aos poucos Quando eu ponho O creme de leite Não precisa Ser aos poucos Eu posso Deixar agora O chocolate No microondas Por um minuto e meio Tá? Minuto e meio É o tempo Que você vai Comigo No intervalo É aí Tá? A gente Até agora E obviamente Vamos preparar A massa Pra começar O recheio Dessa torta Deliciosa De chocolate Maracujá Dessa torta Dessa torta